Olá pessoal do YouTube, tudo bem? Rodrigo Vieira em mais um vídeo tutorial. Antes de mais nada pessoal, quero pedir perdão aí para vocês pelo chiado que o meu microfone está capturando. Eu vou na próxima videoaula arranjar um microfone melhor, tá? Bom, a nossa videoaula de hoje, nós vamos aprender a como trocar uma cor de uma logomarca, tá? Uma logomarca simples com apenas uma cor. Eu vou abrir aqui para vocês uma logomarca, tá? Que é a escola de capoeira, equilíbrio e raça, onde eu pratico capoeira. Vocês percebem que a logomarca é apenas de uma cor só, né? Qual que vai ser o intuito dessa videoaula? De repente você queira pegar essa logomarca e queira utilizar para uma campanha social, né? Tipo agora no mês de outubro, nós temos o outubro rosa, né? Vou mostrar aqui para vocês um exemplo que eu utilizei, ó. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Vou maximizar aqui, clicar na foto, ó. Eu coloquei rosa e coloquei o lacinho, né? E eu fiz isso utilizando o Gimp. Como algumas pessoas já me acompanham, sabem que eu deixei de utilizar o Windows e agora estou utilizando o Lubuntu. É uma coisa fantástica. E nas próximas videoaulas eu vou estar falando sobre o Lumbuntu e vou desenvolver uma série chamada Migrando para o Linux, né? Vou mostrar algumas razões importantes do porquê você migrar para o Linux e como ele realmente é fácil. Eu vou ensinar vocês a utilizar, né? E o intuito da minha aula é evangelizar esse sistema conhecido como Lubuntu, tá? Bom, então, sem demoras, vamos lá. Vamos abrir o Gimp aqui, ó. Editor de imagens Gimp. O Gimp está carregando. Beleza? Pessoal, o meu Gimp, ele está com uma interface parecida com o Photoshop. Para quem tem habilidade com o Photoshop, eu vou deixar na descrição desse vídeo como você transformar a sua interface, tá? Do Gimp igual a do Photoshop, tá bom? Eu vou colocar um link que é referente ao de o Linux, tá? Onde ele te ensina a como fazer isso aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos abrir a nossa imagem. Está aqui na área de trabalho, ó. Está vendo? Nós vamos aqui, ó. O logo. Ele está perguntando se eu quero converter, vou manter. Normal. Bom, para fazer isso, pessoal, no Gimp, é simples. Nós vamos utilizar aqui, ó. O menu selecionar, tá? Nós vamos fazer aqui por cor. Ok? Aqui no canto direito, onde você tem opções de ferramentas, você tem aqui essa aba que trata essa questão. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar essa marca, pessoal, e nós vamos mudar ela para a cor azul, tá? Porque em novembro tem uma outra campanha social, que é a campanha do câncer de próstata. É próstata, né? E ele segue a cor azul, tá? Eu não vou colocar o lacinho, porque o intuito da aula é só pintar da cor azul, ok? Eu vou limitar a cor. Isso aqui seria o quê? Quanto mais a cor for próxima, ele vai selecionar as áreas. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou clicar aqui em cima, ó. Vocês perceberam que ele já selecionou todo o meu conteúdo, né? Vou escolher a cor que eu quero. Vou pegar aqui esse azul. E vou usar essa ferramenta, que é a de preenchimento. E vou clicar em cima. Vocês perceberam que o fundo também trocou, pessoal? Essa troca do fundo, vamos desfazer aqui, ó. Essa troca, ela aconteceu... Vamos voltar aqui de novo, selecionar por cor. Ela aconteceu por causa disso aqui, ó, da limitação de cor. Então, vamos jogar um pouquinho mais pra cá. Primeiro, vamos deselecionar, né? Você não quer nada. Vamos limitar um pouquinho. Vamos selecionar de novo. Pegar o baldinho e pintar. Pronto. Tá aí, pessoal. Logomarca alterada. Com a cor alterada. Tá no 100%. Tá bem nítido. Beleza? Quem tiver dúvida, pessoal, a respeito de como eu fazer esse tipo de procedimento, pode entrar em contato comigo. Eu refaço a videoaula novamente, tá? O intuito mesmo era só pra fazer a troca da cor da marca. Lembrando que isso só vai funcionar com marcas simples, com uma cor ou até duas cores. Vai depender da área que você vai fazer a seleção de cor. Tudo bem? Então, pessoal, um forte abraço aí. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo no canal, tá? Compartilha, dá um joinha aí pra quem gostou do vídeo. Tchau. 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 Tchau.